Nós estamos no bairro Novo Horizonte, exatamente na rua Padre Nilo, nesta casa de número 295, mora a dona Enestina Francisca. Há 30 dias a nossa equipe veio aqui ao local, ela tem graves problemas de saúde. Tem diabetes, está com problema de coração, suspeita de artrose. Ela precisa fazer um exame e o médico deu a ela o prazo de um mês para realizar esse exame. Ela foi até a Secretaria de Saúde aqui da cidade e segundo eles lá, o exame só sai daqui a mais ou menos dois anos e ela tem urgência. Para perder os movimentos do braço, nós viemos aqui para conferir o que mudou da época que a reportagem esteve aqui no local. Eu não aguento mais, Magrão. Eu estou sofrendo demais. E eu peço a Yolanda, pelo amor de Deus, olha a situação que está no meu braço. Está enchendo o braço, está enchendo o braço, está enchendo, não estou aguentando mais a perna. Eu peço ela, pelo amor de Deus, se fosse um dela, se ela faria esperar dois anos para tratar, pagar de um exame. Quer dizer que o exame só sai pela Secretaria daqui a dois anos? Só daqui a dois anos. O médico deu 30 dias para a senhora? Foi. O médico já me pediu para ser rápida, porque eu fiz exames. Eu não posso, Magrão. Está lá na Secretaria o papel, é com eles. Eu não posso entrar na frente. Como é que eu faço? Mas eu faço um apelo, que é agora. Eu peço, pelo amor de Deus, Yolanda. Olha a minha situação, minha irmã. Olha a minha situação. Obrigado.